566 567 568 Olha só, Pound Cake! Eu tô muito perto de quebrar o meu recorde pessoal de pôr glacê nos cupcakes! Minha doça! Não acredito no que estou vendo aqui! Muito impressionante, se me permite fazer o comentário! Pinky, pode tomar conta do balcão enquanto vou ao depósito! Acabamos de receber um pedido muito especial e os ingredientes têm que estar perfeitos! Pode deixar comigo! Obrigada, querida! Um bebê? O Shining Armor e a Princesa Kaden se vão ter um bebê? Ai, é a melhor notícia que existe! Eu não vejo a hora de contar pra Twilight! Oh, e Pinky! Ah, é uma surpresa ultra-secreta! Surpresa ultra-secreta? Significa que tenho que manter a notícia sensacional! Só pra mim! O Shining Armor e a Princesa Kaden se vai perder! Sua amizade hoje é tudo para mim Não sabe que é errado roubar de um bebê? Que negócio é esse de bebê? O que? Quem? Quando? Quem falou de bebê? Você, senhorita pai, falou agora Do que estava falando? Legal, todos os pôneis estão aqui Então não preciso esperar para apontar a notícia maravilhosa Alguém especial está vindo visitar a Ponyville E vou precisar muito da ajuda de vocês É o Shining Armor e a Princesa Cadence Sim, e eles vão chegar amanhã Isso é no... Friendship Express e não no Crystal Empire Para não causar muito alvoroço quando chegarem na cidade Sim E... Isso é tudo Ah... Como você sabia disso tudo? Ah... Feeling da Pink? Bom, disse que precisava da nossa ajuda Venham comigo Belos posters, esse é o Smash Fortune? Com certeza Quando o Shining Armor disse que queria fazer uma visita ao castelo Juntei as coisas que ele gostava quando era um potro para uma surpresa Surpresa? Eu estava tão animada que ficou difícil guardar segredo Não faço ideia de como seja isso Aham... Ai, que linda casinha das formigas E olha só esses quadrinhos Cuidado, são bolsas marcamente Cuidado, são bolsas marcamente Ah... O que é isso? Esse é o Brutus Force O Shining Armor carregava por aí como se fosse o bebê dele É... É muito legal É um pouco infantil para a decoração do castelo Mas é muita gentileza sua Eu acho que o Shining Armor vai adorar isso Eu também Mas tem algumas coisas que eu acrescentarei antes da chegada dele Preciso de uma pata para recolher as coisas Se precisar de alguma coisa, a gente te ajuda É... É... Obrigada, pessoal Tô doida para que eles entrem e vejam como ficou tudo Claro, dá para entender Observar os outros ficarem surpresos com alguma coisa incrível É quase melhor do que ser aquele que fica surpreso Mas... Ah... E se a surpresa for uma coisa tão animadora Que um pônei não consegue mais manter segredo E tem que contar para todos que estão por perto Ou então vai explodir? Eu diria... Não O pônei que estragar uma surpresa para outro pônei Vai ter que viver com a culpa Para todos sempre Eu já vou Bom, eu sei que a barra foi colocada bem alta Mas... Alguém acha que a Pinkie Pie estava agindo de forma mais estranha do que de costume? Ah... Aha... Ah... 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 Foi por pouco Muito pouco Eu quase falei E ia ser muito difícil consertar a coisa Evidentemente eu não posso ficar perto das minhas amigas E nem ficar perto de estranhos Hum... Já sei! Se o Shining Armor e a Candace vão chegar amanhã Eu só tenho que me trancar no meu quarto separada de todos até ele chegarem Aí eu não vou estragar nada. Ah, ótimo. Você voltou. A senhora Kiki precisa da minha ajuda, mas essas entregas não podem esperar. Eu quero te agradecer muito por concordar em ser minha ajudante de entregas, Pinky. É... mesmo? Acho melhor contratar um pônei pra ser meu ajudante de entregas. Deixa comigo. É mesmo? É claro. Não tem nada de jeito nenhum que eu poderia ter pra interferir nessa tarefa. Tipo uma surpresa gigantesca e emocionalmente exaustiva que tornaria a coisa super difícil de ficar perto dos outros pôneis. Legal. Você tem certeza que não vai mudar de ideia? De jeito nenhum. Cruzo o coração, espero voar, um cupcake no olho, vou enfiar. Ah, é? Eu fiz uma promessa Pinky. E eu nunca quebro uma promessa Pinky. Jamais. Obrigado de novo. Você é mesmo a salvadora dos cakes. Quem sabe seja um dia tranquilo e eu possa evitar todos. E aí, Pinky Pai? Soube de alguma fofoca hoje? É. Estamos entediadas. Diz que tem alguma novidade. Não! Fluttershy! Que surpresa! Quero dizer, não surpresa! Você tava com muita pressa. A Twilight pediu pra perguntar se você pode levar pro castelo uns lanches pro Shining Armor e pra Cadence. Com certeza. Deixa comigo. Promessa Pinky é... Sabe, talvez umas cenouras bebês. Ah! O que você disse? Cenouras bebês são as prediletas do Shining Armor. Minhas também. Cenouras bebês são como grandes cenouras, mas menores. Da mesma forma que Patro são pequenas versões de seus pais menores e mais bonitos. Esquilobino! Onde? É o Albert? Chegou a hora de pôr essa operação em hiperpata e evitar todos os bôneis de qualquer maneira. E aí Tchau. Não me senti bem ignorando meus amigos daquele jeito. Será que eu posso contar a surpresa só pra um deles? O pônei que estragar uma surpresa pra outro pônei tem que viver com a culpa pra todos sempre. Tem razão, reflexo fantasmagórico da Harriet, que eu sei que é só a minha imaginação. Eu não posso contar nada pra ninguém. Ai, porque aí contariam pra Twilight e estragaria a surpresa e a culpa seria toda minha. Finalmente! Eu tô sozinha e tô bem quietinha. Olha, ótima ideia! Eu tô morta de fome. Essa maçã tá uma delícia! O que você vai comer, Gummy? Essa não! É a lista que a Twilight me ajudou a fazer ontem pra eu não me esquecer das minhas promessas Pink de hoje! Eu tenho mais três coisas pra fazer! Um! Quatro se contar levar lanches pro castelo da Twilight! Ai, eu tô muito relaxada com as promessas Pink ultimamente. Eu vou querer um Flamingo! Um peixinho dourado! Me surpreenda! Isso é uma mamadeira! Não! Não! Isso é... Isso é um cachorrinho! Uau! Uau! Você tem certeza? Isso parece uma... Próximo! Ah, um pônei bebê, por favor. A não ser que seja uma dor real, é claro. Escolha interessante de palavras, Featherweight! Será? É? Eu não sei. Será? Acho melhor você fazer uma girafa. Nossa, as suas amigas não estavam brincando quando disseram que você tem um belo sistema de arquivo, Pinky. Você é a melhor guardadora de segredos de Ponyville. Não que nada! E por falar em segredos, por acaso você já soube de algum segredo de algum pônei? Não! Uma surpresa tão sensacional que você não conseguia pensar em mais nada? Não! Oh! Eu também não! Era justamente o que eu queria! Obrigado, Pinky! Não tem de quê! Ah, e a propósito, você podia espalhar a grande promoção de berços que eu estou fazendo? Trata o seu potrinho... como rei! É um belo de um slogan. Eu que inventei ele sozinho. Bom, eu pensei que fosse interessante. Parece uma delícia, Pinky. Me deixa te ajudar. É melhor cobrirmos isso pra não estragar. Por que estragaria? Todos vão comer isso em pouco tempo? Ah, ninguém te contou? O Shiny Armor e a Cadence estão com um problemão, podem nem vir. O quê? Quer dizer, que eu vou ter que esperar mais um dia inteiro! Ai, eu não sei se consigo! Pinky Pie, tem alguma coisa que está querendo dizer? Parece que está aguardando alguma coisa. Estamos aqui pra ouvir. Continua, docinho! Não vamos te julgar, minha querida. Vai se sentir bem melhor quando se aliviar. Vamos lá! Seja o que for, pode contar pra nós. Somos suas melhores amigas. Amigas! 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 Conta! 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 Amigas! 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 Conta! 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 Tá bom, tá bom! Vocês venceram! O Shiny Armor e a Cadence vão ter... Um final de semana incrível com a melhor irmãzinha de toda a equestria. Oi, pôneis. Shiny Armor? Cadence? Já chegaram? Pensei que tivesse acontecido alguma coisa e só chegariam no sábado. E nós também. Acontece que só precisavam da gente em Maritona na semana que vem. E a reunião da qual íamos participar hoje tem que ser adiada. Então, chegamos aqui antes do planejado. Surpresa! É maravilhoso ver vocês de novo. Deu prazer! Todo nosso, princesa! Que bom te ver! Tô tão feliz com a sua visita. Tenho uma grande surpresa pra você. Ah, é? É? Que sorte se chegarmos naquela hora. Imagino que tenha visto o pergaminho que mandamos pro casal Cake. Eu tô impressionado que você conseguiu guardar nosso segredo. Vai contar pra Twilight agora? Vão ter que esperar um pouquinho mais. Temos uma coisa especial planejada. Vai valer a pena, com certeza. Eu espero que sim. E aí, acha que o Shiny Armor gostou da surpresa? Não percebeu? Não conseguia parar de elogiar. Ai, onde é que aqueles dois disseram que estariam? Eu tô morta de fome. Na prefeitura. Eu queria que eles esperassem pra irmos juntos. Mas tinham que cuidar de uma coisa primeiro. Logo, eles vão ter bem mais do que cuidar. O quê? Nada! Que estranho. Eles são tão pontuais. Ai! Eu preciso de um hambúrguer no meu estômago agora, mesmo. O que é isso? O que diz aí? Uma caça ao tesouro. O Shiny Armor fazia isso pra mim quando eu era uma potrinha. No fim, tinha sempre uma grande surpresa, como um livro novo, ou vários livros novos, ou... Já entendemos! Você gosta de livros! E qual é a primeira pista? Eu espero que tenha a ver com comer o almoço. Um pergaminho pra resolver rapidinho. Seria bacana saber onde os jovens passam a semana. Um papelzinho resolve esse joguinho. Já sei. Onde os jovens passam a semana. Eu ainda não tô entendendo. É na escola de Ponyville. Pra mim é o suficiente. Qual é a próxima pista? Atchim! Extra, extra! Pegue as notícias de Ponyville. Leia tudo no jornal. Extra, extra! Um pedaço de papel da continuidade ao trabalho. Quer dizer a Gazeta Equina Livre! Uh, olha só o vestido que a prefeita eleita tá usando na reportagem social. É, estou diante! É, não foi você que fez, Harriet? É, onde quer chegar? Me concentra em pôneis! Sabe, não existe um limite de tempo pra essas caças ao tesouro, Pink. Aham! Aqui! Embora esse salão não seja grandão, se você procurar, arquivos vai encontrar. Dá uma olhada no verso da certidão de nascimento da Applejack. Não tô gostando disso, não. Beber, a realença teve um... Aham! Alguém sabe onde as certidões de nascimento ficam guardadas? Eu sei, eu sei! Faça aquele corredor, aí vira à esquerda, aí direita, aí direita de novo, aí à esquerda, terceira porta, à direita! Nossa, Pink, eu não sabia que você conhecia tão bem a prefeitura. Tem muita coisa que eu sei que você não sabe que eu sei! O próximo lugar é onde você pode comprar uma mesa ou cadeiras. Ou caminhas confortáveis pra descansar pequenas cabecinhas? Quê? Ai, fala sério, ninguém sabe! É com certeza a loja de imóveis! Entrem, entrem, entrem! Não sei, não. Ai, tá bom! Gata, você é muito boa nisso, Pinkie Pie! Deixamos o melhor pro final, esperamos que tenha sido legal. Chegou a hora da alegria, do bolo vão ganhar uma fatia! Na esquina do cubo de açúcar! Isso foi muito fácil! Surpresa! Twyly, você gostou da caça ao tesouro? Foi perfeita, como nos velhos tempos. Só que melhor, porque dessa vez compartilhei com as minhas melhores amigas. Só está faltando uma coisa, certo? E o que é? O prêmio em livro não fim! Vai ter um prêmio, mas desta vez é um pouco diferente. Oh! Eu não entendi. Todos os lugares onde mandamos vocês tinham uma coisa em comum. Primeiro fomos até a escola. E aí lemos a Gazeta Equina Livre. Depois achamos a certidão de nascimento da Apple Jack. E aí a última pista estava no berço. Escola, equino, certidão de nascimento e berço. Mas será? Vocês dois! Nós vamos ter um bebê! Um bebê, Twylight! Eu, bebê! Quer dizer... Que eu vou ser tia! É o melhor prêmio de todos os tempos! Oh, eu amo vocês! E não vejo a hora de conhecer esse potrinho lindo! Nós também estamos ansiosos. Ah, sim! Que coisa incrível! Consegui, 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 consegui! Vai, Pinky! Você conseguiu, Pinky Pie! Guardou a surpresa! Obrigada! Foi muito difícil! Foi moleza! E aí Vai, Eu Phony! Vai, Eu Phony! Vai, Eu Phony! Sempre! A CIDADE NO BRASIL